O Enoque, meu esposo, fazendo um trato aqui nessa piscina, que está limpando a piscina. Ao entardecer, no nosso cantinho da paz. A piscina é muito bom, mas ela dá bastante trabalho, precisa limpar, precisa passar um aspirador de piscina, precisa ter um bom trato. Mas a água é maravilhosa. Olha esta água. A água é maravilhosa. A água é maravilhosa. A água é maravilhosa. A água é maravilhosa.